E aí galera, estou muito feliz aqui na Bienal do Livro em São Paulo, lançando o meu livro Vamos Juntos, que por sinal está no primeiro lugar na Veja. Muito feliz galera, vamos juntos! Então não é um livro qualquer, é um livro inovador, como é ele, como é o próprio Renato. Empreendedor, inovador, cheio de ideias e tudo isso está no livro. É interessante para todo mundo. Para mim é um prazer, uma honra, uma alegria estar aqui com o Renato, no lançamento do livro dele, no lançamento do meu livro. E eu ter, fazer parte do livro, da história dele, da mudança, do crescimento, ainda maior, né? E ver ele alçando voos tão grandes, numa transição maravilhosa, numa transição ambiciosa, impactando vidas, abrindo mercados, inovando, fazendo diferença. Então, que bom! E aí gente, muito feliz, agora acabou de terminar a minha palestra aqui, falando um pouco do livro Vamos Juntos, ao lado do meu amigo Paulo Vieira. E aí eu vou agora autografar aqui os livros, tem muita gente esperando aí fora. E muito feliz mesmo. Obrigado, obrigado por tudo, por ajudar ao livro Vamos Juntos, está em primeiro lugar na vez. Obrigado gente! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma